E é isso aí galera testando a GoPro 7 nova tá é o primeiro vídeo a partir a partir desse vídeo que vocês estão vendo já é a GoPro nova tá bem legal isso aí diz que a estabilização dela é boa né então galera aqui tá o up lavado tá lá no Johnny ficou ficou bem limpo nós estamos com o HR-V também e vamos lá então galera surgiu um imprevisto tá então eu vou ter que para São Paulo amanhã olha só a trabalheira que eu vou ter presta atenção eu tava aqui com esse HR-V não tá na hora de devolver ele eu vou ficar uma semana que esse carro né ela o consumo fazer o 10 no álcool tanque cheio vou ter que entregar o carro tanque cheio galera mas fazer o que a mulher da Toyota falando comigo que que eu vou fazer galera presta atenção é eu vou pegar amanhã um Yaris vou entregar o HR-V antes da hora eu vou entregar o HR-V antes da hora pegar um Toyota Yaris e entregar ele lá em São Paulo né aí eu volto de avião na verdade vou tentar ver algum carro para mim pegar e vim para cá com o carro tá então o que aconteceu foi o seguinte a minha tia irmã da minha mãe que mora em São Paulo ela ela desmaiou caiu no chão quebrou uns quatro dentes da frente e ficou banguela com raiz e tudo e aí minha avó ficou nervosa começou a chorar que falou você vai me levar para São Paulo e aí eu já tava pretendendo ir para São Paulo porque eu queria ir lá entregar o Yaris da Toyota que eu combinei a gente tem essa amizade nas montadoras viu galera eu combinei eu tava eu já tava combinando de levar o Yaris para São Paulo né então vou aproveitar a oportunidade amanhã eu vou de Yaris para São Paulo então vocês vão vão viajar comigo que eu vou filmar tudo também tá com a GoPro nova já inclusive eu quero saber o que que vocês estão achando da estabilização da imagem da GoPro 7 melhorou a qualidade imagem com relação aos outros vídeos ou não então aí vocês comentem aí que eu quero saber estou curiosíssimo para saber se esse investimento que eu fiz aí para vocês valeu a pena né isso aí galera é um é um mérito nosso tá não é um não isso aí não é mérito meu tá é um mérito de vocês porque o canal teve um crescimento bem acentuado aí nos últimos meses nos últimos dias tá eu fiquei muito contente com isso os vídeos do polo que eu fiz bateu mais de 100 mil acessos em menos de 10 horas recordes como esse mal o acelerados consegue bater para você ver como que como que é ó tamanho do buraco você ver como que a gente tá como que a tem um potencial é para crescer galera o top speed jamais conseguiu bater uma façanha dessa tá eu tô falando que eu trabalhei no eu fui proprietário do top speed né então o top speed eu lembro que quando um vídeo bombava era 24 horas 100 mil acessos meu e deu em 24 horas estava quase com 200 mil acessos assim deu o dobro top speed mas claro tem vídeo aí que dá 20 mil mas tem alguns que bom e outros que não né galera mas então isso aí refletiu no que num bom engajamento do canal e também num faturamento bacana no final do mês né então lembrando que o top speed aliás eu tô com o top cedo na cabeça aí porque lembrando que o backstage ele não é um canal que fatura tão bem tá eu vi gente falando aqui fatura três mil reais não não fatura fatura pouquinho depois eu posso até fazer um vídeo mostrando é de 1500 a 2 né que ele tá faturando então com esse faturamento eu consegui comprar essa gopro tá eu juntei mais que essa gopro foi bem caro né os acessórios elas são caros também então foi um investimento alto tá e acho que valeu a pena uma uma gopro nova é bem caro os acessórios são caros também então comprei tudo direitinho tudo original tudo bacana só para fazer vídeos tá melhores para vocês então isso daí é um resultado tá de um de um canal que tá crescendo que tá faturando como tá começando a querer faturar tá e é isso aí galera então eu tô investindo em equipamentos outra coisa que eu vejo o pessoal pedindo tá galera é adesivo boné e camisetas do canal tá eu sempre fui meio confesso sempre fui meu contra né tipo assim será mesmo que o pessoal vai querer colar um adesivo do backstage no seu carro será mesmo que a pessoa vai querer vestir a camisa do backstage né então assim você é será que não vai ser um trabalho em vão porque a coisa que eu mais vejo aí a pessoa fica famosa já quer fazer adesivo e camisa né me achando que é o rei da cocada preto eu não cara eu sou eu sou bem bem comedido eu não acho que eu sou famoso não acho que eu que eu faço sucesso entendeu não sei se a camiseta em placaria aí até vou querer outro feedback além da qualidade da câmera vou querer outro feedback se eu fizer por ventura adesivos bonés e camiseta mas também só a menos que vocês queiram mais coisas né mas eu tô vendo um pedido muito grande disso por isso que eu tô fazendo a pergunta né porque se for o caso então na saída para são paulo já mandaria até confeccionar as camisetas adesivos mas é só para você ver como eu não ligo para dinheiro tá é o lucro que eu for ter com camiseta boné adesivo se por um acaso eu resolver fazer então tipo assim se vocês pedirem eu vou atender mas também se eu fizer o negócio vai ser o seguinte o lucro eu me comprometo a a não ter um lucro abusivo lucro seja mínimo tá galera mas pelo desgaste o lucro que eu vou cobrar mas pelo desgaste tem que buscar os negócios tem que postar no correio que tudo eu vou fazer um trabalho artesanal meu tá mas o lucro de tudo que que eu faria metade eu colocaria no backstage para melhorar equipamento às vezes um microfone melhor uma câmera de mão melhor porque tem câmera galáxia custa 10 mil reais uma câmera boa profissional mesmo é 10 mil e eu eu o backstage não tem essa grana hoje tá então eu juntaria dinheiro para isso e a outra metade eu doaria para para asilo é instituição de cá de crianças carentes com câncer entendeu eu doaria metade para qualquer instituição eu vou como tudo tá no começo vou pesquisar uma instituição ou várias né então cada hora eu dou para uma né e a outra metade o backstage guardaria para melhorar equipamento tá eu mesmo não iria embolsar para mim dinheiro algum é captado de dessas desses dessas camisetas adesivos a mas como que você ganha dinheiro então isso é uma pergunta que eu vejo o povo falar né como é que você faz então para comprar o polo como é que faz galera diferente do que do que todo mundo acha né todo mundo fala que meus pais que pagam tudo algumas coisas meus pais até dá entendeu tipo por exemplo a emplacamento que o meu pai pode até pagar para mim mas o meu carro quem paga sou eu como então galera tem que levar em consideração tá que eu ganhei dinheiro a minha vida inteira então assim ó eu guardei dinheiro também tá e outra coisa eu vendi o top speed não foi de graça foi um valor bem alto inclusive mas eu não vou ficar citando valor que eu não acho elegante ficar citando valor de compra de venda de coisa então assim para mim sair do top speed o meu zitor teve que me dar uma grana tá então assim eu tinha dinheiro guardado eu tinha o dinheiro do meu minicúper que eu vendi tá eu vendi meu mini por 82 mil reais ela é um minicúper branco igual meu inclusive com teto branco então assim a você pegou o dinheiro do leu zitor já comprou polo não tá é o dinheiro que eu tinha do meu mini que eu comprei a bmw inteirei um pouco do dinheiro que o leu zitor tinha me dado entendeu me dado não que ele tinha pagado para mim no top speed e aí como eu vendi a bmw comprei o polo eu tive pude eu tive a oportunidade de guardar mais dinheiro ainda entendeu e o polo eu ainda comprei financiado porque eu comprei financiado porque tava na taxa zero 24 vezes sem juros então galera o polo eu dei 50 mil reais no polo de entrada e o resto ficou em 24 prestação então assim ó eu tive eu tive a oportunidade de guardar bastante dinheiro então esse dinheiro eu apliquei tá e esse meu dinheiro me rende todo mês uma renda tá então eu vivo desse dinheiro eu vocês estão perguntando eu tô falando pra vocês não tô mentindo nada eu tenho um bom dinheiro guardado tá que me rende uma renda e não vou mentir tem coisa que meu pai realmente dá às vezes meu pai me dá um tanque de gasolina minha avó também a minha avó me dá dinheiro meu pai também é mais ou menos como alasque tá e eu ainda tenho uma renda todo mês do meu dinheiro que tá investido tá galera então é isso tá eu que pago minhas contas a parcela do meu póler eu que tô pagando eu tenho cartão de crédito para pagar também das coisas que eu compro essas viagens que eu faço tá e aí eu tô fazendo também uma poupancinha do backstage tá o que o backstage ganha vai ficar guardado para comprar equipamento tá e aí quando tudo tiver normalizado o backstage tiver com todos os equipamentos em dia tudo em dia aí eu vou começar a pegar o dinheiro do backstage pra mim tá então por enquanto ainda não mas mais pra frente eu vou começar a pôr a mão no backstage porque daí pelo menos eu vou ter um um ganho a mais uma receita mais por enquanto é pequeno mas tem potencial para crescer tá então é isso tá é isso o bom de vender as camiseta adesivo e boné é que vai aumentar a renda do backstage nós vamos chegar no nosso no nosso como eu posso dizer nosso nosso destino mais rápido que é o que comprar equipamentos de primeira é a primeira coisa que eu quero fazer a gopro já comprei zerei o caixa do backstage o segundo passo é comprar câmera de mão que é aproximadamente 10 mil reais então vou levar em alguns meses vou levar acho que provavelmente uns quatro ou cinco meses para poder comprar essa câmera tá ou pode ser que eu compre posso comprar amanhã parcelada no cartão de crédito e o backstage vai pagando todo mês para mim é indiferente eu tô vendo o que que é melhor fazer nossa mulher ela acelera e freia na minha frente ela tá comendo facho tá vendo chega para lá moça é uma senhora então é isso galera então a gente tá colocando o backstage em dia tá e a gente vai ter que fazer uma viagem amanhã tá deixando esse feedback para vocês vou entregar o hrv amanhã antes da do do previsto tá e aí depois eu volto a pegar o renegade para continuar as comparações para continuar as comparações para continuar as comparações então vai ser tranquilo tá galera vai ser tranquilo mesmo e aí e eu senti que essa GoPro ela é mais pesada galera ela é mais pesada na testa ela fica até caindo assim a minha testa tá hoje ele que a minha o jeito que a minha cara tá olha isso pois é galera aí vamos fazer vídeo cuiares na estrada eu vou ver se eu consigo algum carro para filmar lá em são paulo tá e aí eu volto de avião na hora que eu voltar de avião a gente pega o hrv de novo e faz vídeo tá os vídeos que eu queria fazer dos comparativos tá tem bastante coisa para fazer fazer com hrv e também eu tô para receber uma Hilux srx tem bastante conteúdo galera fica olha o cara furando sinal vermelho bom então tem bastante conteúdo para fazer pela frente tá e podem ficar despreocupados que a gente tem bastante coisa a galera essa GoPro aqui parece que é bem bacana né parece que é bem legal então vou fazer bastante conteúdo com essa GoPro aqui para vocês bom é isso aí galera até amanhã meio-dia vai ter vídeo novo no canal como prometido falou galera e até mais